Fala galera do YouTube! Beleza? No último domingo, dia 13 de agosto, rolou aqui em Tambaú, no Centro Cultural, uma exposição de vinis com a gente, com o pessoal da Viniuteca, na primeira semana de arte do Rotaract. Então o que é que a gente está esperando? Vamos lá conhecer! Vamos lá conferir como é que foi! Vamos lá! 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 Vamos lá!